Fala galera, eu sou o Victor Panucci, seja bem-vindo para mais um vídeo, galera Hoje eu vou estar passando para vocês algumas dicas, uns tópicos aí De qual moto eu devo comprar depois que eu tirei a minha carteira de motorista Então, qual moto você acha que eu devo começar depois que eu tirei a minha carteira de motorista Tudo certinho, qual moto eu devo pegar Então eu vou passar umas motinhas para vocês hoje com alguns nomes Que vocês vão curtir bastante, então fica até o final do vídeo E vambora, deixa eu posicionar aqui vocês, vambora, vambora Vamos lá, deixa eu posicionar aqui a câmera Câmera não, é celular Então vamos lá Galera, qual moto eu devo pegar para começar a entrar no mundo de duas rodas Então vamos lá, eu separei alguns modelos aqui hoje São os melhores modelos assim, vamos dizer A melhor para você estar começando E galera, a primeira que eu separei aqui é a Honda PCX 150 Ela é bastante top, ela é uma scooter mais vendida do Brasil Ela tem uma mecânica moderna, além dela ser fácil de pilotar e tal Não tem muito toque, então ela é bastante top Entendeu? Ela é bastante top na hora de eficaz de condicionamento De você estar entrando nos corredores E ela é uma motinha top Ela tem também uma cilindrada de 149 Tem uma capacidade de 8 litros E ela também tem um consumo médio Consumo médio de 25 a 30 km por hora Então, moto top, né? Então, vale a pena você também estar pegando essa motinha aí Caso você queira, você pesquisa aí no Google Que você vai achar, você vai gostar da motinha Você vai gostar, você vai curtir E também galera, tem a Honda B100 A mais famosa aí do Brasil A mais vendida, né? Que é a famosa bizinha que todo mundo chama aí Que todo mundo fala, né? E ela também, galera, tem uma economia de combustível Né? Numa versão que tem dela lá Que é a versão 2018, né? Ou seja, ela tem um espaço maior, né? Um guarda-objetos que fala, né? De estar guardando seus objetos ali Então, o espaço dela é maior A nova que tem E ela também tem uma cilindrada de 97,1 Uma capacidade ali no tanque de 5 litros E ela também faz de km por litro de 55 a 60 Ou seja, é bastante top E é a famosa vizinha, né, moleque? É a famosa vizinha E também tem a Honda CG Fan, né? 125 Famosa aí também Todo mundo tem A moto mais assim Tem a vizinha que é a mais vendida Mas essa também é, né? É a fãzinha Então eu conheço várias gente que tem A moto top, né? E todo mundo também já aprendeu, né? A andar com ela aí na autoescola Todo mundo já pegou ela assim, né? Vamos se dizer Aí principalmente nas autoescolas do Brasil Ela também é bastante top E galera Ela também tem uma capacidade Tô com minha colinha aqui Eu vou lendo Liga não Liga não Tá certo a informação Ela tem uma cilindrada de 124 Ela tem uma capacidade no tanque também De 15,1 por litro E também tem um consumo médio Um consumo médio, ó Um consumo médio de 40 a 50 por litros Então é bastante top essa GZ, hein? Eu recomendo também a CGZinha Não é caro, né? A motinha é barata Dá pra você pegar aí E tem também a próxima moto Que é Yamaha YBR125 Que é a famosa Factor Eu conheço também um amigo Que tem uma Factor É uma motinha também Bem bacana E o principal dela É que dizem Que chama ela Que fala que é a rival, né? Ali da CG Titã, né? Então E dizem também Que ela é um modelo superior da CG Né? Porque Ela tem um banco mais confortável Uma dirigibilidade Melhor Né? Então cada um Diz aí Eu conheço um amigo meu Ele diz que A Factor é melhorzinha Assim pra dirigir Tem um conforto Ó o gato aqui, ó Sai daí, gato Deixa eu gravar Vai, vai, vai Fica aí, fica aí Aí E ela também é bastante confortávelzinha, né? Ela tem uma cilindrada aí De 124 Né? Uma capacidade no tanque De 13 litros Né? Que é bastante aí 13 litros Pô, imagina 13 litros E um consumo médio De 41 a 50 Quilô É... 50 41 a 50 Por litro Beleza? Então É bastante top Beleza? Pera aí que minha lanterna Tá ruim aqui Aí, pera aí Calma aí É... Minha lanterna Tava ruim aqui E também, galera Tem a outra Moto que eu vou passar pra vocês Também Que é bastante top É a Kawasaki Ninja 300 Galera? É uma moto top Pra quem não tem muita experiência Né? Ainda Não tem muita habilidade É... Tem pouca experiência, né? Ele... No torque e tal Nas motos É uma moto bastante top Né? Ela é um pouquinho grandinha Mas é bastante top Também Né? E... Fica uma dica aí Pra você também Que curte Né? As motos da Kawasaki Eu também curto bastante E é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um vídeozinho rápido Bem simples Ó o gato passando de novo Vai gato Ai... É... Perdão, gente Então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo É... Essas foram algumas... Algumas dicasinhas, né? Aí pra... Pra tá iniciando aí Nesses mundos da moto É bastante... Essas motinhas são bastante top E bastante econômica, né? Pra quem tá... Iniciando aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vídeozinho rápido Né? Só pra deixar você informado aí E aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já... Deixa o like É nóis Valeu E... Fui É... 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 É...